Bom dia pessoal, hoje é dia de? Mira Food Flix. Porque a gente é chique, nós é chique, nós fala inglês. Hoje a gente vai comer mais uma gostosura para mostrar para vocês o que é hoje. Hoje é pão de ló de margaride. É pão de ló, mas não é qualquer pão de ló. É pão de ló de margaride, que é um pão de ló específico aqui de Felgueiras e a gente, além de degustar, vai lá dar uma visitadinha na fábrica, né? É, a gente tem que saber como é todo o fabrico, porque ele é manual, é casmão e o processo é bem artesanal. Então vamos lá conferir. Vamos lá. O pão de ló é um doce de origem conventual. Surgiu na altura dos conventos. Já é um doce com muitos séculos. E em Portugal podemos encontrar diferentes géneros de pão de ló. Todos eles têm em comum são os ingredientes. São todos feitos à base de ovos, farinha e açúcar. Depois, o processo de fabrico, a quantidade de açúcar de cada um dos ingredientes, a temperatura do forno, o tempo do forno, tudo isso é diferente uns para os outros e torna-os todos diferentes uns dos outros. Até as próprias formas onde eles são feitos. Uns são redondos, uns são quadrados, retambulares. Há para todos os gostos, né? E depois, o que os torna diferentes é que uns são bastante mais úmidos do que outros. Em Portugal, se calhar, temos o extremo do pão de ló do ovar, que é um pão de ló bastante úmido. Normalmente até se pode ser comido à colher, porque tem o ovo quase em estado líquido. E o oposto é exatamente o de margarida, que é um pão de ló mais seco. Caracteriza-se por ter uma massa fofa, mas ser um pão de ló seco. Não temos aquele creme de ovo. Portanto, é um pão de ló mais seco. Nós em Portugal encontramos várias cidades, Arouca, Ovar, Alfezerão, Castelo Paiva, Vizela, muitas, muitas localidades com pão de ló, produtos chamados pão de ló. Como disse, cada um com formatos diferentes, aspectos diferentes, cheiros diferentes, texturas diferentes. Mas pronto, o que todos eles têm em comum é que surgiram na mesma altura, há alguns séculos, diz-se que são doces conventuais e estão na altura dos conventos. Há umas teorias que depois os diferentes conventos de cada uma das localidades começaram a produzir à sua maneira o pão de ló e aí surgiram então as divergências. Mas isto, como são coisas seculares, já estamos aqui a divagar um bocadinho. Em termos do fabrico de pão de ló em Portugal, como empresa, é a mais antiga. Foi fundada em 1730, tem quase 300 anos de história. Surgiu então nesta freguesia de Margarido. Portanto, nós estamos no centro da cidade de Felgueiras, mas mais concretamente na freguesia de Margarido. E por isso é que então este pão de ló ficou com este nome de pão de ló de Margarido. Esta é a empresa mais antiga, não foi neste espaço que surgiu, foi para aqui em 1900. Isto era uma casa de habitação que foi adaptada para o funcionamento da empresa. Apesar do edifício ter sido concluído por volta de 1880, então, entre 1880 e 1900 era uma casa de habitação. É por isso que o espaço não se parece muito a uma pastelaria, temos aqui muitos móveis antigos, portanto, aqui viviam pessoas neste espaço. E, portanto, muitos móveis que estão aqui mantiveram-se desde essa altura. Adaptámos então a zona de fábrica, a zona de atendimento, mas não tem um aspecto muito de pastelaria porque, pronto, mantivemos muito da parte do espaço como era da altura que era uma casa de habitação. Esta empresa, como eu disse, tem quase 300 anos. Um dos factos mais relevantes foi em 1893, esta empresa foi designada como forneçor da Casa Real. E o rei, nessa altura, escolhiam quem eram as empresas que o forneciam, o forneciam a corte. Devia ter processos de degustação, esse é o processo, esse é o necessitado. E, então, dentro da área de pastelaria, esta foi uma das empresas escolhidas e este pão de ló era servido à mesa do rei, na altura. Portanto, na altura era uma grande honra as empresas que tinham esta atribuição. A nossa marca é registrada em pão de ló marido e na rosa da Silva, mas o logotipo da empresa ainda hoje vemos o brasão da Casa Real. O pão de ló é um produto mais típico da época da Páscoa. Portanto, em Portugal nós temos muitos doces e estão na altura de Natal. Por tradição, eu penso que se falarmos a nível nacional, eu penso que o bolo rei será o bolo principal. Se calhar esta regela entre douro e minho, até o pão de ló pode ter uma expressão maior, mas se falarmos a nível de Portugal todo, é o bolo rei o doce típico do Natal. Mas há muito consumo de pão de ló também nessa altura e pronto, e depois temos a época da Páscoa, que aí sim é a época mesmo do pão de ló, é a época mais tradicional. Agora vem a parte boa, que é experimentar. O pão de ló tem este formato redondo, como devem ter visto ali na forma, nós chamámos um copo, tipo por baixo, é o que faz com que tenha este buraco por baixo. Eu vou fazer uma coisa que normalmente diz-se que não se deve fazer, que ele normalmente é assim com a mão que se tira. Ah, com a mão. É, normalmente, porque as pessoas quando normalmente levam o pão de ló para casa, é assim que tiram. Nós, aqui, pronto, quando recebemos visitas, não fazemos isso porque é uma questão mais de higiene, mas o hábito diz que ele deve ser partido assim. Portanto, como podem ver, não temos aquele creme de ovo, não é? É um pão de ló, é uma massa fofa, leve, antigamente até se chamava pão leve, porque isto é um pão de ló, é um produto que tem muito ar no meio, não é? É uma massa leve. Por tradição, aqui as pessoas desta zona normalmente têm o hábito de acompanhar com o vinho do porto. Este é um pão de ló mais checo, não é? Não sei se conhecem o Galvar, o Alfeizerão, se conhecem... A gente já comeu o mais úmido. Hoje em dia quase todas as pastelarias fabricam pão de ló e eu acho que é mais fácil de agradar ao gosto quando é um bocadinho mais úmido. Este é diferente. Eu, normalmente, por brincadeira, digo que é preciso ter um gosto refinado para gostar deste pão de ló. Nem qualquer pessoa gosta, mas isto é uma questão... Isso aí eu digo que tem que experimentar todos e vai experimentando, aí depois, ah, eu não tenho certeza, experimento outro de novo, ah, não sei, experimento outro de novo. O melhor é isso, é experimentar tudo. Enquanto ele estava falando, eu já estava salivando. Pronto, é assim uma massa leve, não é? Que se desfaz um bocadinho. Bem leve. Mas no final tem assim mais um sabor. É bem saboroso. Realmente bem levinho. Uma fatia não é o suficiente. Se for do tamanho do pão de ló, se calhar o corte a meio de cada vez já deve ser suficiente. As pessoas daqui é muito habitual pão de ló ou vinho do Porto. Combinação perfeita. E um queijo da serra, um queijo amanteigado. É uma ligação mesmo muito boa. Depois têm que experimentar. Esse é o mais parecido com o que os portugueses levaram lá para o Japão. O Castela. O Castela, é mais sequinho. Nós também temos várias visitas de pessoas japoneses que nos visitam por causa dessa história de, portanto, os navegadores portugueses que chegaram até o Oriente, que na altura levaram um tal bolo de Castela, que é muito aproximado, se calhar, ao pão de ló. Super, super fofinho. Mas ele é bem fofinho mesmo. Ele é realmente mais seco. Não é aquele mais úmido, que geralmente a gente encontra no mercado. Mas ele é bem fofinho e não precisa nem dizer que está hiper mega fresco, porque a gente está aqui na fábrica. Na fonte. Na fonte. Com vinho do Porto, delicioso. A Tchê-Tchê está filmando? Então eu preciso brindar por ela. Aqui em Portugal pode ser conhecido por uma linda revoluz de gema. Pronto, nós aqui é cavacas de margarito que são feitas com a mesma base. A massa das cavacas é exatamente a mesma do pão de ló. Depois leva a efeito pronto, em pequenos tipos de relaxas ou biscoitos, não é? E depois leva esta cobertura de açúcar por cima. Mas normalmente as pessoas gostam muito. Essas cavacas são daqui da região também? Sim, estas são em várias zonas. Mas isso é em várias zonas. Eu acho que aqui na região norte o aspecto visual são todas muito parecidas, mas como estas não. O que é que acontece? Normalmente a massa das que costumamos ver é mais dura, costumam ter mais açúcar. Em Portugal também temos várias zonas que fabricam cavacas. Caldas da Rainha, por exemplo, tem aveiro. As próprias fatias de rezenda, há quem chame cavacas. Por isso, às vezes é como o pão de ló. Tem o mesmo nome, mas são produtos diferentes. Agora, estas são, aquilo que as pessoas me vão dizendo, são mais equilibradas porque, apesar de ter açúcar, descente-se a massa, não é? Às vezes tem tanto açúcar que é só açúcar e às vezes a massa é muito doce. É como se fosse um biscoito, um biscoitinho, mas é super macio. É, as pessoas normalmente para acompanhar até o chão, um café ou qualquer coisa. Um café, nossa, um café é isso aqui. Então, digamos que a versão, aqui vocês chamam de biscoito ou bolacha? É, duas coisas. Porque no Brasil você divide o país, né? Tem uma parte que fala biscoito e vai falar quinto. É mais... Depende, por exemplo, para mim, biscoito é doce e bolacha é salgado. Não, não. Está vendo? Já começou. É, pronto. Já ia às versões. Já, já... Para mim, biscoito, isso aqui seria um biscoito. Bolacha seria aquela salgada. Não, bolacha tem recheio. Olha lá, está vendo? Já tem... Há várias teorias, não é? Ia ser caprichada, né? Porque o tamanho dela também é grande. Sim. Nós conseguimos, às vezes, fazer mais pequenininho. Podemos fazer mais pequenininho. Nossa, a textura já é diferente. É, é. Apesar de ser a mesma massa, parece coisas completamente diferentes. É, fofinha. Achava que era... Não, não, não. São moles. Normalmente, a textura é mole. As pessoas esperam uma coisa mais dura, mas a textura é mole. Nossa, que delícia. Nossa, com um cafezinho. Se quiser, também lhe arranja o cafezinho. Nossa, que maravilhoso. É, por acaso, as cavacas é um produto que faz muito sexo. É a mesma massa do pão de jovem. Óbios, farinha e açúcar, na mesma batedeira, a batedeira, é a mesma coisa. Nossa, fiquei fã, já é tudo. Está vendo? O pão de lá, às vezes, puxa outras coisas também. Esse aqui mesmo aprendeu. É porque o pão de gelagem já está mais ou menos, não é? Já, e este, às vezes, este normalmente surpreende muito pela positiva aos próprios portugueses. Porque, normalmente, o nome cavaca é associado a um produto mais fraco, uma coisa, assim, mais de feira, assim, uma coisa mais... E as pessoas, eu quando digo, ei, cavacas, as pessoas, normalmente, torcem um bocadinho o nariz porque, ei, não gostam. Porque conhecem outro produto chamado cavaca e, normalmente, não acham, assim, muita qualidade. Mas, digo, 95% das pessoas que provam as cavacas ficam fãs porque, de facto, estão à espera de outra coisa ou, pronto. E falou biscoito, isso não lembra biscoito. Isso é bolacha ou biscoito, a final. Não, não é nem bolacha nem biscoito, é uma coisa mais gostosa. Já temos a bolacha ou biscoito e agora a cavaca que nem é uma coisa nem é outra. Não, não é biscoito, não é bolacha, é cavaca. Tchê-tchê. Nossa, já amei. Eu acho que tudo, quando a gente conhece a história por trás, a gente fica encantada. Eu, principalmente, eu acho que eu consigo dar mais valor a todos os processos e, na hora que a gente come, a gente come com muito, assim, sei lá, muito amor. É lógico que a gente come de comidinha. O pão de ló estava uma delícia, a cavaca estava uma delícia. Nossa, a cavaca estava maravilhosa. Mas você está num prédio super bonito, um prédio histórico, tem um histórico muito grande da empresa. A gente vê lá as pessoas fazendo um processo artesanal. Foi realmente uma delícia. A gente espera que vocês tenham gostado, mesmo vocês não experimentando como nós experimentamos. Mas vocês terão chance, né, pessoal? Quando vocês querem a Portugal, passem aqui na fábrica. Dá para fazer a visita, também tem possibilidade de fazer degustação. Quem quiser fazer a degustação, parece que é um R$1,50 com o vinho, né, o vinho incluso. O pão de ló, mas a visitação não custa nada. Mas esse vídeo a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!